Fala meus amigos e minhas amigas, Carlos Bolsonaro anunciou a tática do bolsonarismo da extrema direita em relação à investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Como vocês sabem, Rony Lessa resolveu delatar e um nome apareceu. O nome do ex-deputado, né, Domingos Brazão. Pois é. Qual é a tática do bolsonarismo que não cola essa tática, viu? Não cola. E é até um certo desespero por parte do Carlos. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, canal Portal Clique Política, eu conto com você. Desde aquela história muito mal contada do porteiro que acabou envolvendo o nome de Jair Bolsonaro, que muita gente ficou de orelha em pé sobre essa questão que envolvia o Rony Lessa ser vizinho do Jair Bolsonaro, vocês se recordam de tudo, né? O Domingos Brazão, apenas para informar, ele tem uma amizade muito próxima com o senador Flávio Bolsonaro, muito amigo do Flávio Bolsonaro, e ele está sendo apontado como mandante. O Rony Lessa chegou a dizer, segundo a imprensa, que só não havia dito o nome do mandante antes porque teria recebido ameaças de que sua família seria morta. É o que o Rony Lessa fala. Aí vem o Carluxo, pensando que o povo brasileiro é imbecil, dizer o seguinte, atacando a viúva de Marielle e atacando também a irmã de Marielle. Abro aspas. A ministra do Lula, irmã de Marielle, e nem sua companheira na época irão se pronunciar com aquele tom raivoso e metódico conhecido por todos diante da delação do tal de Lessa. O tal de Lessa era vizinho do teu pai, Carlos. Olha a primeira incoerência. E o ministro dos Direitos Humanos, do chefe da facção, nada finalizou estendendo a crítica a Silvio Almeida, titular do Ministério dos Direitos Humanos e colega de Aniele na esplanada. A família Bolsonaro está comemorando a suposta delação, sentindo-se aliviada. Mas a Polícia Federal ainda não confirmou. Aqui volto a abrir aspas. Até o momento, ocorreu uma única delação na apuração do caso, devidamente homologada pelo Poder Judiciário. Apesar das declarações de Carlos Bolsonaro, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou mais cedo que a família, abre aspas, aguarda os comunicados e resultados oficiais das investigações. E Mônica declarou que recebeu a delação de Lessa com esperança, mas sem otimismo exacerbado, aguardando provas. Nós tivemos a delação de Elcio Queiroz, o motorista do carro que perseguiu a Marielle, depois a delação do Rony Lessa, mas lembrando que o brasão tem uma afinidade com o Flávio Bolsonaro. É um fato. Isso não quer dizer que o Flávio Bolsonaro está diretamente envolvido, não. Agora não veio o Carlos Bolsonaro dizer o tal do Rony Lessa, porque ele era vizinho do teu pai. Ô, Carlos Bolsonaro, né? Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. E outra. Quem disse que apoia miliciano no Rio de Janeiro foi o próprio Bolsonaro, em entrevista à Jovem Pan. Ele disse. Ele defendeu as milícias. Isso há anos atrás. E hoje está acontecendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Quem não se lembra do Adriano da Nóbrega? Que se eu não estiver equivocado, foi homenageado. Não sei se pelo Flávio ou pelo Jair Bolsonaro, não importa. E a história do porteiro lá atrás? Isso vai ficar também no esquecimento? Será que as autoridades não vão? Porque o porteiro sofreu uma pressão dos diabos e voltou atrás naquilo que havia declarado. Bolsonaro chegou a gravar um vídeo na época, atacando o governador Witzel e atacando duramente a Rede Globo de televisão, que fez a matéria e foi veiculada no Jornal Nacional. Bolsonaro alegou perseguição política. Só que a Polícia Federal dele, do Moro, não moveu uma palha sequer para elucidar o crime. O feito ocorreu após a PF do Lula entrar em ação. João, o Rony Lesto está falando a verdade? Aguardemos. A Polícia Federal não é boba. A Polícia Federal... A Polícia Federal é profissional. A luta continua.